Já somos mais de 7,7 bilhões de seres humanos ocupando o planeta Terra. A China é o país mais populoso, conta com cerca de 18% da população total, ou seja, quase 1 bilhão e meio de habitantes. Já o país menos populoso é o Vaticano. Isso mesmo, o Vaticano é um país e conta com cerca de mil habitantes. Diante desses números, a Organização Mundial destacou um relatório em que podemos chegar a 8 bilhões de pessoas. O levantamento será divulgado no próximo mês. O documento apresenta ainda a possibilidade da China perder o posto de maior população para a Índia até 2050. E esse é um dos destaques de hoje. E veja também, animais que sofreram maus tratos podem não ser devolvidos aos antigos tutores. Deputados cobram ações de recuperação após chuvas torrenciais em Santa Catarina. E ainda a Comissão de Finanças discute cerca de 90 alterações nas emendas impositivas. Isso e muito mais agora no Jornal do Parlamento. Boa tarde para você. Por conta do excesso de chuva na última semana em Santa Catarina, várias regiões do Estado estão em situação de emergência. O assunto foi discutido em sessão ordinária de ontem. O deputado Fabiano da Luz, do PT, usou a tribuna do Parlamento para alertar sobre a condição de emergência na região oeste do Estado, por conta do excesso de chuvas da última semana. Ao todo, são 16 municípios que decretaram situação de emergência em razão das fortes chuvas, que tornou a situação crítica na região, com alagamentos, risco de desabamentos de encostas e cheias dos rios, desalojando e desabrigando 17 famílias. O parlamentar pediu providências ao governo do Estado. As chuvas que aconteceram alguns dias atrás em Santa Catarina, foi a maior desde 2014. Então, de 2014 para cá, nós enfrentamos uma estiagem que perdurou por vários anos, e agora nós enfrentamos o problema do excesso de chuva. Tem alguma foto ali, Romeu, da própria questão do milho, para mostrar como é que fica a situação da planta, que onde a água passa, ela derruba a planta. Aí está uma plantação de milho. Depois que a água passou, esse milho não recupera mais, esse milho está perdido agora. O que eu quero trazer para todos aqui? Que é uma situação que, infelizmente, assola o Estado de Santa Catarina, que prejudica os agricultores, que tirou muitas famílias de suas casas, e que, da mesma forma como o governo do Estado, socorreu famílias no período da estiagem. Infelizmente, o recurso não chegou a todas, mas sim a apenas algumas famílias. Agora nós vamos precisar fazer todo um levantamento do que as águas estragaram em Santa Catarina, para tentar, de alguma forma, fazer com que a defesa civil do Estado de Santa Catarina, que já esteve atuando, já esteve percorrendo os municípios, mas que, de alguma forma, o Estado ajude a recuperar ou ajudar a atender os municípios que estão afetados pelas chuvas, que devastaram alguns municípios do oeste de Santa Catarina e também aqui da Grande Florianópolis. A Comissão de Turismo e Meio Ambiente se reuniu nesta terça-feira e deliberou projetos como o que proíbe a devolução de animais que sofreram maus-tratos aos tutores. Os deputados que fazem parte da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa aprovaram um projeto de lei que altera o Código Estadual de Proteção aos Animais com o objetivo de proibir que animais apreendidos pelas autoridades, em razão de terem sofrido maus-tratos ou zoofilia, sejam devolvidos aos seus tutores. Conforme a proposta de autoria do deputado Márcio Machado, em vez disso, esses animais deverão ser destinados aos municípios que possuem centros de zoonoses ou centros de bem-estar animal, ou para ONGs, santuários ou pessoas físicas, sendo vedado o abate ou a venda. O relator do projeto de lei foi o deputado Fabiano Dalluz. Em tese, o projeto de lei quer dizer que esse animal, quando é recolhido, não pode ser devolvido mais ao mesmo dono, desde que sejam comprovados que foram por maltrato dos animais. Os parlamentares também aprovaram outra proposta de autoria de Márcio Machado para instituir o Dia Estadual Churastei e Jesse. O objetivo é celebrar a amizade entre animais de estimação e seus tutores. A data deverá ser comemorada anualmente no dia 23 de maio, dia do acidente de automóvel que tirou a vida da dupla. O catarinense Jesse Cos e seu cão, Churastei, da raça Golden Retriever, viajavam há anos pelo mundo, a bordo de um fusca. Passaram por 17 países antes do acidente fatal nos Estados Unidos e ficaram conhecidos internacionalmente como exemplo de amizade entre animais e humanos. Ainda durante a reunião da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, os deputados aprovaram o projeto de lei, dizendo que fica dispensada a licença ambiental das intervenções destinadas à conservação, manutenção, pavimentação, restauração e revitalização de estradas vicinais no estado de Santa Catarina, desde que não haja supressão de vegetação, intervenção em áreas de preservação permanente, em unidades de conservação, áreas de proteção de mananciais ou intervenções em corpos d'água. De autoria do deputado Mauro de Nadal, a proposta teve como relator o deputado Fabiano Dalluz. Uma ajustamento da agilidade na recuperação das rodovias em Santa Catarina, porque o que está acontecendo hoje é que muitas vezes o governo do estado licita uma recuperação de uma rodovia já existente, mas no momento de começar a obra ela demora porque tem que retirar mais uma vez a licença ambiental de uma obra que já existe, que só vai ser feita a recuperação dela. E o projeto de lei quer dizer que se essa recuperação da rodovia não for uma ampliação, não vai remover novos materiais, não vai derrubar árvores ou não vai ser uma nova rodovia, e sim apenas uma recuperação daquela via já existente que seja simplificada a licença ambiental para que se dê agilidade na obra de recuperação. Mais um deputado vai ocupar uma cadeira pela primeira vez na Assembleia. O jornalista Lucas Neves, do Podemos, foi vereador mais votado em Lages em 2016. Agora foi eleito para o Parlamento Catarinense com mais de 23 mil votos. Quem é Lucas Neves? Lucas Neves é um lagiano, nascido e criado nos campos de cima da serra, que tem um amor incondicional pela sua região, e que está chegando à Assembleia Legislativa a partir do ano que vem para defender os interesses do seu povo e da sua gente com muita determinação, trazer a nível de Estado as grandes demandas, as grandes pautas e colocar em debate aquilo que é importante para o desenvolvimento do Planalto Serrano. Então, o Lucas Neves é um apaixonado pela serra e, a partir do ano que vem, um advogado da região a nível de Estado aqui na Assembleia Legislativa. Nós vamos ter bastantes comunicadores aqui na Assembleia Legislativa. Qual vai ser a sua principal pauta aqui? A nossa principal pauta vai ser o desenvolvimento regional, olhar as questões que são importantes para o desenvolvimento do Planalto Serrano. A nossa região tem, são 14 municípios que têm o IDH abaixo da média estadual. Isso nos preocupa. Então, a gente vem com essa missão. Nós temos grandes demandas de infraestrutura, obras que estão em execução, nós temos demandas importantes relacionadas à saúde, mortalidade infantil, nós temos demandas importantes relacionadas à evasão escolar na nossa região, que nos preocupam. E eu quero, seu deputado, que vou trazer essas pautas para a discussão, que vou estar cobrando do governo ações em relação à região, para que a gente consiga melhorar a vida das pessoas. Levar daqui também os recursos necessários para ajudar as administrações municipais, no sentido de dar respaldo à população nas suas principais necessidades. O senhor é vereador, quer dizer, já tem uma bagagem relacionada à política. Queria saber o que o senhor vai trazer desse seu mandato de vereador aqui para a Assembleia. Eu trago a vivência. Fui o vereador mais votado da história de Lages. Nós, por várias vezes durante o mandato, fui apontado como o vereador mais atuante. Criei o gabinete móvel dentro de uma Kombi, justamente para visitar os bairros da cidade. E é essa vivência, essa necessidade de estar em contato com o eleitor, independente da época de ser eleitoral ou não, que eu quero trazer para cá. A gente conhece as necessidades, conheço as pessoas de olhar nos olhos, de entender quais são os seus problemas, as necessidades, as grandes demandas da nossa região, o que a gente precisa fazer para melhorar a vida das pessoas. Qual é a sua expectativa para o ano que vem? A expectativa é de muito trabalho, de vir para cá com uma bagagem, e eu trago nessa bagagem a necessidade, eu trago nessa bagagem os anseios de um povo que está esperando por uma representação, que é o meu povo, o povo da minha região. E é isso que eu venho para representar aqui, representar a nossa região, trabalhar com foco e determinação, compromisso, ética, responsabilidade, com aquilo que é importante, para o povo da região e para o povo do Estado de Santa Catarina como um todo. Então, quando eu olho para o plenário, eu vejo muita esperança, que eu acho que é isso que as pessoas têm nos seus representantes que foram eleitos. E aí a gente vai estar aqui para trabalhar, não só para quem votou para o Lucas Neves, mas para todo o povo catarinense. E é com essa responsabilidade que eu quero encarar esse desafio e, acima de tudo, essa oportunidade que o povo nos dá de estar aqui representando a todos a partir do ano que vem. Essa mensagem que o senhor deixa para os catarinenses? Essa mensagem que eu deixo para o povo de Santa Catarina, que o Lucas Neves estará aqui à disposição para receber, para atender, acima de tudo, para ouvir. Eu tenho sempre dito que a gente tem dois ouvidos e uma boca, para a gente ouvir o dobro daquilo que a gente fala. E eu sou muito de ouvir. E é isso que eu quero fazer muito, ouvir aquilo que as pessoas têm a dizer. Para que dentro deste parlamento, para que naquela tribuna eu possa ser a voz daqueles que não poderão estar aqui para falar. Então, é essa missão que eu carrego junto comigo que eu quero trazer aqui para a Assembleia a partir do ano que vem. A seguir, população mundial cresce e China pode deixar de ser maior país em habitantes. Já estamos de volta. E agora vamos falar sobre a programação de hoje aqui no Parlamento Catarinense. Aliás, na tarde de hoje tem muitas atividades e o repórter Rubens Cardiga é quem traz os detalhes. Boa tarde, Rubens. Boa tarde, PC. Na programação de hoje tem a reunião da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas. Na pauta, a ampliação do número de vagas para as comunidades terapêuticas. Também nessa reunião vai acontecer o encontro do secretário de Segurança Pública, Giovanni Adriano, do secretário de Estado da Saúde, Aldo Batista Neto, além do presidente do Conselho Estadual de Entorpecentes, Fernando Henrique da Silveira. Os deputados vão apreciar em plenário, a partir das 4 horas da tarde, uma lei do deputado Ricardo Alba que proíbe o abate de equinos diagnosticados com anemia infecciosa sem que haja o exame de contraprova. Também vai ser apreciado em plenário um projeto de lei do deputado Nilson Berlanda que incentiva parcerias para que os presos possam trabalhar. Por fim, também vai ser apreciado em plenário a admissibilidade de uma medida provisória de origem governamental que trata da concessão de crédito presumido de SMS para as distribuidoras de etanol no Estado. Volto contigo no Estúdio PC. Obrigado, Rubens. E agora falando a nomenclatura certa da instituição, a Organização das Nações Unidas anunciou uma prévia do relatório que aponta o crescimento da população mundial. O Brasil, que é o sexto país mais populoso, deve perder o posto para a Nigéria. Segundo a Organização das Nações Unidas, a população mundial vai atingir a marca de 8 milhões de pessoas no próximo mês, em novembro de 2022. A estimativa é que cerca de 60% das pessoas vivem em países com níveis de natalidade abaixo do nível de reposição das gerações anteriores, que é de 2,1 nascimentos para cada mulher. Uma porcentagem que contrasta com a fecundidade de países como a Nigéria, Etiópia e Filipinas, que até 2050 vai representar metade de todo o crescimento populacional. A ONU também afirma que a Índia deverá ultrapassar a China a partir de 2023, se tornando o país mais populoso do mundo. O Observatório da Mulher vai tratar hoje da violência patrimonial. Você sabe o que é? Acompanhe no quadro do Observatório da Mulher agora. Você já ouviu falar sobre o termo violência patrimonial? A violência patrimonial é uma das formas mais comuns de violência contra mulheres. Ela está prevista no artigo 7º, inciso 4º, da Lei Maria da Penha, e ela é configurada por ações como destruir, subtrair, restringir os objetos de uso pessoal, e assim como instrumentos de trabalho da mulher, por parte do seu companheiro, do seu marido, do seu agressor. Ações como atiar fogo nas roupas da mulher, ou esconder as chaves do carro, ou até mesmo esconder os seus documentos, ou destruir os seus documentos, usar o salário da mulher de modo a mulher não ter acesso, obrigá-la a assinar documentos em situações que ela não concorde, e vender os seus objetos de uso pessoal, tudo aquilo que está relacionado aos seus bens, aos seus objetos, aquilo que é de caráter econômico, é configurado, sim, uma violência, uma violência contra a mulher. Se você sofre de algum tipo de violência dessa natureza, você deve denunciar. Acesse o site do Observatório da Violência contra a Mulher, e lá você encontrará mais informações a respeito desse tipo de violência, que é a violência patrimonial, assim como os canais de denúncia. Depois do intervalo, a arrecadação acima do esperado abre possibilidade para novas emendas impositivas. Já estamos de volta. E olha só, agora trazendo as informações da Comissão de Finanças, que terminou agora há pouco. Na reunião, as emendas impositivas tiveram alterações e as novas propostas têm prazo a serem apresentadas. Isso porque o governo, por meio de um ofício, anunciou o aumento da arrecadação, o chamado excesso. Com o anúncio de arrecadação acima do previsto, o orçamento do Estado possibilita que deputados estaduais apresentem novas emendas impositivas que beneficiem municípios. As propostas serão avaliadas pelo Parlamento catarinense e o calendário de apresentação das emendas referentes a esse excesso de arrecadação foi aprovado. O deputado Marcos Vieira, presidente do colegiado, abriu prazo para que os deputados possam fazer as indicações. O período vale a partir desta quarta-feira, 19 de outubro, até meio-dia da próxima terça-feira, 25 de outubro. O excesso de arrecadação nos meses de janeiro a setembro deste ano foi na ordem de R$ 47.740.558,76, cabendo a cada um dos senhores deputados ainda a quantia de R$ 1.193.513,92, para apresentação de emendas parlamentares. E conforme consta na LOA, que foi aprovada no ano passado, todas as emendas que os senhores deputados poderão apresentar até início da semana que vem, todas elas serão destinadas para a área da saúde, no máximo de até 10 emendas, com valor mínimo de R$ 100 mil cada uma. Também relatado pelo deputado Marcos Vieira, o projeto de lei que altera as emendas impositivas na Lei Orçamentária Anual de 2022 foi aprovado por unanimidade dos membros da Comissão de Finanças. No entanto, no transcorro desses últimos anos, o governo vem dando a oportunidade para que os senhores deputados possam fazer eventuais modificações nas emendas aprovadas no ano passado. O que está aqui, muito solicitado. Nós abrimos prazo, esta comissão apresentou um cronograma de tramitação, foi aberto o prazo, se encerrou o prazo, e quem teve condições de fazer a modificação apresentou, estão todas elas aqui no anexo 1 do projeto de lei. Nós temos que aprovar isso na Comissão de Finanças, sim ou não, e levar ao plenário. Agora vamos conhecer mais um deputado estreante na Alesc, Oscar Gutz, que é de Itaió e foi para Pouso Redondo, em 98, onde foi prefeito. É advogado e foi eleito para o Parlamento Catarinense com 26.803 votos. Nascido na cidade de Itaió e resido em Pouso Redondo desde 98. Fui prefeito duas vezes na cidade de 2017 a 2020 e reeleito em 2020 e fiquei na prefeitura até final de março de 2022. Sou empresário, nasci lá no Itaió, agricultor, trabalhando na roça, plantando fumo, mexendo com vaca de leite, lenha na época que podia tirar e tal. E aí depois, em 98, em Pouso Redondo e fui prefeito duas vezes e agora deputado estadual eleito. Nossa região aqui é muito carente de representante. Nós só tínhamos dois estaduais aqui, dois caras que trabalharam até bastante, mas, infelizmente, nossa região aqui é muito grande. E esse foi um motivo de eu sair de candidato a prefeito, renunciar ao mandato e ser candidato a deputado, para nós ter mais representantes no Alto Vale. Mas, infelizmente, fiquemos só com dois estaduais de novo, que aqui nós temos 227 mil votos, nós podíamos ter eleito 3, 4, que esse era o meu objetivo. E eu estou muito feliz de ter me elegido. Deputado, eu queria saber quais são as pautas que o senhor vai trazer para a Assembleia. Acredito que seja da sua região, né? É, a gente vai representar a torre da Santa Catarina, né? Mas o lema nosso é mais o Alto Vale, né? Até porque a gente é daqui, né? A gente foi muito bem votado aqui. Claro, a gente fez voto em 166 municípios, né? A gente deu compromisso com todo o Estado, independente, se não ganhou voto em alguns municípios. Não muda nada. Nós temos aí para representar todo o Estado. Mas a prioridade, com certeza, vai ser o Alto Vale, né? Até porque somos poucos aqui e vamos ter muito trabalho aqui. Mas as minhas propostas são as mesmas que eu fiz na campanha, né? Em primeiro lugar, nós temos que ter saúde, né? Se nós não tivéssemos saúde, talvez eu não estaria nem dando essa entrevista aqui com você, né? Qual é a última mensagem que o senhor deixa aí para os catarinenses? Primeiro, agradecer a vocês por essa oportunidade, né? que você me deu para dar a entrevista. E eu quero agradecer a cada cidadão, cada cidadã, né? A cada ser humano que depositou essa confiança na gente, me deu essa votação expressiva aqui no Alto Vale, onde eu fiz 23 mil e poucos votos só dos 28 municípios do Alto Vale. E aí eu completei minha eleição com várias cidades de Blumenau, enfim, Joinville, Timó, Idaial, né? Não vou citar tudo aqui porque senão vou ofender alguém. Mas agradecer a todos, 161 municípios que me deram um voto de confiança. Claro, pode ter municípios de um voto, mas quero agradecer esse voto e quero representar sim. Então, tenho muito orgulho ter me elegido, quero trabalhar muito e agradecer a cada um e cada uma que tanto fez por nós pedindo voto e votando pra gente. Vou ter gratidão e vou devolver isso ao povo catarinense e o que o povo fez pra nós. É isso aí. E o Jornal do Parlamento fica por aqui. E outras notícias você confere no site, nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Continue com a gente, tem muito mais na nossa programação e eu volto amanhã, de manhã no Conecta e depois ao meio dia e meia com o Jornal do Parlamento. Até lá! Legenda Adriana Zanotto